É preciso amor pra viver o salto É preciso o caos pra poder sofrer É preciso a vida, a glória floreter Mando de madrata, porque já teve graça E da resistência, porque já chamei de madrata Mando de madrata, porque já teve graça E da resistência, porque já chamei de madrata Mando de madrata, porque já teve graça E da resistência, porque já chamei de madrata Aplausos Aplausos